Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Shadow e hoje eu tô com um vídeo bem legal pra mostrar pra vocês. Pessoal, hoje eu vou estar falando sobre a Mindify Patch, eu vou estar mostrando o website, fazendo um breve review pra vocês poderem conhecer o projeto, tá? Pra quem não conhece, a Mindify Patch é um dos maiores games aí em blockchain atualmente e tá sendo desenvolvido ainda e tem muita coisa interessante que vão vir aí nos próximos meses, beleza? Então, se você não conhece, eu recomendo dar uma olhada no website, quem sabe aí você adquirir alguns patches pra poder jogar o game e ver como tudo funciona. Vou estar dando um resumo geral aqui de como tudo isso funciona, eu vou mostrar o game, vou falar sobre o token e tudo isso aí pra vocês terem uma noção melhor sobre o jogo, beleza? Então, pra começar, eu tô aqui no website oficial que é o mydefi patch, tá? .com. Aqui você vai encontrar as principais informações e logo de cara você consegue ver algum dos patches aqui do jogo, tá? Lifestyle Based Pet Game on Blockchain, então é um jogo baseado em patches e é feito em blockchain, então a ideia é que esse jogo se torne um jogo play to earn. Por enquanto está em desenvolvimento, tá? Você já pode jogar, você já pode adquirir os patches, tá? Que são NFTs únicos e mais pra frente você poderá jogar e ganhar as suas criptomoedas de patch. Bacana, né? Bacana, né? Descendo aqui embaixo você tem uma prévia aqui, né? Dos seus bichinhos virtuais, que são os DeFi Pets e aqui você tem um botão pra ler o whitepaper, tá? O whitepaper é em inglês, tá? Mas no whitepaper você vê todas as informações do games, do token, como vai funcionar, como vai ser o futuro, sobre as skills... Tudo o que você precisa saber de forma completa você encontra no whitepaper, tá bom? Esse vídeo é um resumo, tá? Não tem como eu mostrar cada detalhezinho, mas se você estiver interessado em conhecer todos os pontos do projeto, aí sim, dá um tempo e lê o whitepaper, beleza? Beleza? Então vou voltar aqui pro website, aqui embaixo, features, você consegue ver aqui algumas das características únicas dos DePets, tá? Você pode colecionar, cada DePet custa 3 tokens DePet aí pra você pegar o Egg, o Ovo e fazer... pegar cada um desses Pets. Você pode fazer o Breed, né? Que são juntar dois Pets e criar um novo Pet. Você pode evoluir jogando, conforme você aumenta o level do Cpet, depois você evolui, ganha mais características nele, ele se transforma, fica diferente. Você vai ter passes regionais, tá? Terão eventos baseados em, sei lá, mensais ou trimestrais e por aí vai. Mas será eventos de temporadas, como o do Boss, que teve há um tempo atrás, onde você, no caso do Boss, né, você batalhava junto com vários outros Pets e ganhava recompensas por isso. Você vai poder batalhar contra outros Pets também, assim como outros jogos de Blockchain que a gente vê, que é muito famosa. Você vai poder fazer o Trading e outras coisas também com seus Pets virtuais. Muito bacana isso, tá? O D-Pet Token, que é o Token de todo esse ecossistema. Então pra você pegar um Pet novo, você precisa ter três Tokens D-Pet. Você precisa usar os Tokens também pra evoluir seus monstros. E, assim, no último evento você ganhava D-Pet pra... lutando contra o chefão. E provavelmente no futuro você vai ganhar mais D-Pet, tá? Em breve vão lançar o Staking dos seus bichinhos virtuais, onde você vai ganhar Tokens aí por deixar os seus bichinhos lá gerando recompensas, tá? Então, cara, é muita coisa. É um jogo completo. Aqui embaixo você encontra todo o time e os links oficiais das comunidades do Facebook, Twitter, Medium, Discord. E, cara, informações sobre o Token. Tudo. Impressionante. Token D-Pet é um dos melhores projetos que você tem atualmente nesse foco aí de blockchain game. Beleza? Vou mostrar rapidão agora aqui, ó. O Coingico. Tá? Como é um Tokens gigante. Aqui é o preço atual do D-Pet. São três D-Pets aí pra pegar um monstro. Então, 13 dólares mais ou menos. É um Tokens que subiu bastante, oscila bastante, mas sem problema nenhum. Market Cap gigantesco. Mais de 4 milhões de dólares de volume diário listado em várias exchanges. Você pode pegar na Pancake, na MXC, na KuCoin e outras. Ó, GateYield. Várias exchanges gigantes. Já tá listado o Token D-Pet. E, em breve, vai ter mais novidades aí do game. Então, sempre pra acompanhar, você entra nos grupos oficiais do Telegram, acompanha o Twitter, que todas as novidades vão sendo divulgadas nesses grupos aí. E pra você acompanhar, basta, né, tá atento e seguir as comunidades. Beleza? Agora eu quero mostrar rapidamente o game, como ele tá funcionando no momento, tá? Lembrando, é um game totalmente que funciona em blockchain, tá? Então, você vai precisar ter a sua MetaMask ou a Cardia Chain Wallet. Tá? Então, você pode jogar utilizando essas duas blockchains. Eu, por já estar familiarizado com a Smart Chain, tá? Eu utilizo ela pra jogar o game, tá? Então, aqui a gente precisa assinar a mensagem pra fazer o login no jogo. Tá? Vai abrir meu wallet aqui no canto, como vocês podem ver. Assinar a mensagem, carrega o game e vocês vão ver como é bacana, tá bom? Deixa eu pôr mais pro lado aqui, pra vocês conseguirem enxergar melhor, tá? Aí. Bacana, né? Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Isso. Beleza. Então, esse é o Mindify Patch, tá? No game, você vê aqui que você tem os seus pets, tá? Seus bichinhos virtuais. Por enquanto, você pode evoluir eles. E como você evolui? Você planta, né? As suas plantinhas aqui com suas moedas. Eu vou ligar o áudio aqui do game pra vocês verem. Tá bom? Bacana como funciona. E, assim, você vem aqui, tá? Pega as suas moedinhas. Que você precisa desse item aqui, ó. Tá? Que é você ganhando as plantações pra poder evoluir os seus pets. Então, vamos fazer as plantações aqui. Tá? Jogo em desenvolvimento, mas vocês estão vendo aqui que já tem um jogo, tá? E cada bichinho desse aqui, cada pet desse, eles são um NFT único. E você pode até consultar eles na blockchain, tá? Eles aparecem lá. Vejam aqui. Esse aqui tá no level 10. E eu preciso de 3D Pet pra fazer o Evolve desse bicho. Bacana, tá? Então, você tem várias opções. Clicando aqui em My Pets, eu consigo ver todos os meus pets, tá? Cada pet aqui é um NFT único rodando na blockchain. E vocês podem ver, tá? Os status do bicho. Se eu voltar aqui no cage, onde tá o meu dragão, eu consigo ver as características de forma mais completa. Veja. Tá? E aqui, ó. Feed. Pra eu alimentar, né? Pra upar o level do bicho. Por exemplo, eu seleciono aqui, ó. Feed. Tá? E vou upando os bichos. Por enquanto, é isso que você consegue fazer. Em breve, vai ser liberado o staking dos seus monstros, tá? Que vai ser aqui nessa casinha de stake. E você vai ganhando aí umas D-Pets, tá? Mas no futuro, a ideia da D-Pet é ser um jogo totalmente play to earn. Com uma economia rodando em cima do token D-Pet. Então, pense que é assim. Cada bichinho desse aqui, tá? É um bichinho virtual. Onde você cuida dele. Você upa ele, tá? Aumenta o level. Você aumenta as características dele. Você faz o breed, né? Que é cruzar dois bichos pra gerar um bicho novo. E cada bichinho tem uma característica diferente. Como um óculos. Como um colar. Cada característica dessa torna o seu bichinho único, tá? E como você tem um NFT único, tá? Pra cada bicho. Isso torna isso muito interessante. No futuro, você poderá comercializar os seus bichinhos também. Assim como você tem na X-Infinity. Você vai poder comprar e vender os seus bichos. Você vai poder batalhar com eles. Muita coisa interessante. Então, assim, é um dos maiores projetos que você tem atualmente, tá? De blockchain games. E no futuro, tende a crescer bastante. Bacana, né? Então, galera. É isso aí. Esse é o MyDeFi Patch. Eu vou deixar todos os links na descrição desse vídeo. Não esquece de deixar um like. Se inscrever no canal. E se você gostar da ideia. Acompanhar o projeto. Adquirir alguns tokens. E aí vai de você, beleza? Então, é isso aí. Esse é o MyDeFi Patch. Um novo jogo rodando em blockchain. Muito interessante, beleza? Não esquece de deixar um like. Se inscrever no canal. A gente se vê na próxima. Valeu.